Música Cada vez que ouço falar em boiada O danço com etiva de transporte unido O meu pensamento volta de estrelas Milhões de avionadas gritando Sei que sou mais nova entre mil foi a dele Porém nessa lida fui absoluto Maneavam as reis sem ter dificuldade Fui um professor na velha padrona Dessa missão que se torneu e o irmão Falido o Rio Grande, o passado é de glória Cantado em poesia e falado em sangue No café coiado e no som da viola Pra ser mais exato os valores é barreiro Troca descansando lá nos corredores Tem onda trufada e um lindos vem Chegava na frente daquele madrinho Trazendo cachava de mar e farinha Pra que mar o alho assim de outra vez Ponte com etiva de transporte unido Peguei que sou um velho piado de estradei Que já atravessou um grande centenário Montado num burro manso e bastador Que o tempo traçou o meu itinerário A poeira vermelha e o sol Que acompanharam um belo cenário Rio de piranha, frio e chupacó O preto de agosto e a sombra da morte O pobre detalhe e os meus religiosos Aqui na plateia, desta divancada Um pião sem laço, esclora e ribão A praude de pé, grandes profissionais E ceda o lobo de um bravo vagão Repetindo o fulho da gente Pra ouvir a galera gritar de emoção Pra ouvir a galera gritar de emoção Pra ouvir a galera gritar de emoção